Vamos falar então sobre o centroavante que está na mira do Tricolor, informação de hoje, informação novinha, informação de Rafael Borré, que está na mira do Grêmio novamente, o jogador que praticamente tinha acertado com o Tricolor, faltou uma assinatura, demorou e não aconteceu. Vamos falar sobre ele, sobre ele, beleza? Vamos falar sobre Borré, Borré. Antes de mais nada, temos o apoio da, ó, a aposta ganha, gurizada, exatamente, a aposta ganha. Vai lá, mano, te cadastra, o link está no comentário fixado, a aposta ganha, primeiro link do comentário, tem também o QR Code aqui na tela. Preciso do apoio de vocês, tá? Preciso do apoio de vocês. Por quê? Porque a aposta ganha, obviamente, me patrocina, faz isso aqui acontecer, mas eles pedem, no tag, precisamos de X cadastros. Eu preciso que vocês se cadastrem, sem precisar pagar nada. Vocês se cadastram e vocês ainda ganham 5 reais, cada um de vocês vai ganhar 5 reais na tua conta da aposta ganha. Beleza? Posso contar contigo? Tamo junto, irmão. Brigadão, faz essa boa aí pra nós, isso aí vai ajudar demais, beleza? Também temos apoio aqui da loja ntgimports.com.br, compra a tua camisa do Luiz Ito Soares, do Grêmio. Tem todas, a celeste, a branca, a preta, a azul, a tricolor. Vai lá, então, na loja, coloca o cupom no tag, que tu ganha 5%, 5% de desconto. E o frete grátis pra todo o Brasil. Aproveita, mano, daqui a um tempo, essas camisas não vão estar mais disponíveis. Camisa do Luiz Ito Soares, vai ser histórica. Garante a tua e da tua família, beleza? Vai lá, então, na ntgimports.com.br. Curizado, o Grêmio quer a contratação de Rafael Borré. Rafael Borré, aquela história que teve na gestão do Romildo Bousan, onde deu, mano, uma confusão e acabou que o Grêmio resolveu não acertar mais com ele. Tava tudo praticamente certo e não aconteceu. Não aconteceu. Simplesmente, vamos desistir? Vamos desistir do Borré? Azar? Demorou pra responder? Ah, vai, vai, vai pra lá, então, vai pra lá. Foi isso que aconteceu na gestão de Romildo Bousan. Borré, hoje, tem 28 anos, é um jogador novo, né? Tá ali na sua meia-idade do futebol. Hoje ele está no Eder Bremen da Alemanha. Eu não sabia. Ele tá no Eder Bremen da Alemanha. E com a saída do Luizito, o Borré se vê aí como um grande nome para o Tricolor Imortal. Ele é um nome que, cara, tá sendo convocado direto pra seleção da Colômbia. O Borré aí esteve, inclusive, em campo na vitória da seleção colombiana contra o Brasil, nessa última data FIFA. E ele tem aí um contrato com o Frankfurt. Porque ele atua no Eder Bremen por empréstimo. Rafael Borré. Este é o nome do momento. Mais uma vez, mas é o nome do momento. Essa informação veio lá do Rafael Pfeiffer, ele trouxe, ele averigou. E o Grêmio estaria interessado, novamente, em trazer esse jogador. Porém, tem um detalhe importante. Olha o que pode acontecer. Não é só o Grêmio que está atrás de Borré. Não é só o Grêmio que está atrás de Borré. Palmeiras também está. Palmeiras também está. Aí, cara, é um grande problema. E isso aí pode acontecer o quê? Uma baita de uma... De um leilão pelo jogador. E o Grêmio pode acabar perdendo para o Palmeiras e a gente ficar arrependido depois. Cara, o Palmeiras está querendo o jogador. É porque ele não é ruim, né? A gente sabe que o cara é um baita jogador. E outra, quem pediu... Quem pediu o Borré foi o próprio Abel Ferreira. Um dos maiores técnicos aqui do nosso Brasil, né? No Brasileirão. Então, sim, temos uma concorrência fortíssima com o Palmeiras pelo Borré. Lembrando que o Borré tem um contrato com o Frankfurt até final de 2025. Então, teria que ser um acerto, uma negociação para a saída dele, para a rescisão dele lá com o Frankfurt. Lembrando que no River Plate, de 146 jogos, ele marcou 56 gols. Uma loucura, né, mano? Uma loucura aí o... Os números do Borré. Obviamente, obviamente, não dá para comparar com o Soares. Já falei, não vamos ficar comparando com o Soares, porque senão a gente vai se decepcionar com todos os jogadores que nós vamos tentar contratar. Então, não dá para comparar. Não dá, gurizada. Não dá. Mas ele é um bom centroavante. E um centroavante que o Palmeiras também quer. Então, é diferente. É diferente, mas é um jogador bom. Rafael Borré. Deixa eu até ver a votação aqui, enquanto isso. Na live, estamos com uma votação entre... Qual centroavante vocês preferem no Grêmio? Davidson, 22%. Gabigol, 23%. Borré, 21%. E o Alex Sanchez, 34%. 34%. A galera quer Alex Sanchez. Alex Sanchez. Então, é isso aí. Borré, será que vai ser uma boa? Será que não vamos nos decepcionar? Caso ele vá para o Palmeiras e não para o Grêmio? Ou será que, se ele vier para o Grêmio, a gente vai se decepcionar por ele não ter ido para o Palmeiras? Só o tempo dirá. Mas o Borré está na mirada do tricolor. E é isso que a gente tem que comentar. E vamos ver o que vai acontecer no futuro, né, mano?